Aquele falecido apareceu Tava junto com um amigo meu Ele puxou o assunto, eu não dei atenção Ele ficou insistindo e desce, desce, copão Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fugia Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fugia Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fugia Aham, 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 aham Bucetada nele Bucetada nele Aquele falecido apareceu Tava junto com um amigo meu Ele puxou o assunto, eu não dei atenção Ele ficou insistindo e desce, desce, copão Ele não vale nada, minha amiga dizia Mas a Xota lembrava como ele fugia Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Me desculpa, eu pensei com a Xota Aham, 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 aham Bucetada nele Bucetada nele Cê que é outro é mimimi Esse é o G200 pra caralho Não pode, pode, pode Bucetada nele Bucetada nele